Fala pessoal, Kevin Emanaca aqui para mais um vídeo do Inglês Feito Fácil. Hoje nós vamos aprender a seguinte expressão, pull over someone's eyes. E antes de começar qualquer explicação, pelo amor de Deus, que frase difícil de pronunciar, né? Vamos tentar aí, gente, devagarzinho. Pull over, pull over, pull over, pull over, pull over. Se juntar tudo, pull over, pull over, pull over someone's eyes. Pull over someone's eyes. E o que significa pull over someone's eyes? É quando você engana alguém. Então se tiver alguém te enganando, that person is pulling wool over your eyes. A tradução direta, porém, não tem nada a ver e a origem é meio estranha. Tem gente que atribui isso aos antigos juízes que usavam aquelas peruconas, sabe? Aquelas perucas de juiz em inglês e tudo mais. Então essas perucas eram feitas de lã. Então quando você põe a lã sobre os olhos de alguém, né? Pull wool over someone's eyes, você está cobrindo a visão dela, entendeu? Você está enganando a pessoa. Então para você enganar a pessoa, você cobre a visão dela para ela ver o que você está fazendo. É mais ou menos essa pegada, mais ou menos essa analogia. Bora para os exemplos. She's pulling wool over your eyes, guys. Ela está enganando vocês, pessoal. Ela está assim. They were just a facade to pull wool over our eyes. Então eles eram apenas uma fachada para nos enganar. Detalhe para o facade que é uma das pouquíssimas palavras em inglês que tem o C cedilha. E um último exemplo aí para ajudar vocês. Many believe the government is pulling wool over the population's eyes. Muitos acreditam que o governo está enganando a população. Mas não vamos falar de política nesse vídeo, não, gente. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de comentar, curtir, seguir a gente nas redes sociais. E é claro, ficar ligado para amanhã numa próxima dica aqui no Inglês Freito Fácil, onde o seu inglês acontece, gente. Valeu, hein? Até a próxima. Tchau. Oh, Jesus amado.